Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje eu estou aqui com mais um vídeo para vocês e o vídeo de hoje é muito especial deixem-me só subir o tripé porque assim eu tenho que estar agachada senão a minha testa fica cortada assim está um pouco melhor Então, hoje eu estou aqui com mais um DIY é verdade, eu já fiz aqui alguns DIYs aqui no canal aliás, eu acho que só fiz um de um slime da Halloween Hoje eu estou aqui para trazer-vos um DIY muito especial que hoje eu estou aqui, isso sim é que é um DIY a sério, não é o DIY do slime que eu fiz no Halloween, foi uma coisa assim mais uma brincadeira e correu muito mal vaiam lá ver o link vai estar, o quadradinho para vocês clicarem, vai estar no final do vídeo Bom, mas hoje eu estou aqui com um DIY a sério, hoje eu vou ensinar-vos a fazer um caderno da Ladybug Como vocês já devem saber, eu adoro muito essa série, essa série é muito boa, a segunda temporada está incrível, não tem nada a ver com a primeira temporada a segunda temporada está muito melhor, muito mais suspense muito mais ação a primeira temporada é uma brincadeira ao pé da segunda mas bom, não é sobre isso que nós estamos aqui a falar não vi alguém bater à porta bom, hoje eu estou aqui então para ensinar-vos a fazer um caderno, melhor dizendo a personalizar um caderno da Ladybug e é isso e vamos lá bom, hoje eu estou aqui para ensinar-vos a fazer este maravilhoso caderno digam lá se não é a coisa mais linda que vocês já viram na vossa vida olhem só, ele está muito giro ele ficou melhor do que eu estava à espera olha, eu já tinha feito aqui o projeto ele ficou muito bom eu não sabia que tinha este talento, entre aspas para fazer cadernos, para personalizar cadernos e eu gostei bastante e foi bastante fácil e vocês neste vídeo vão aprender a fazer o vosso próprio caderno da Ladybug olhem, ele era um caderno liso, azul ainda dá para ver aqui, olhem eu ainda vou tentar esconder esta parte aqui esta é a parte da frente e esta é a parte de trás eu já tinha personalizado outro caderno antes mas foi uma coisa assim bem simples, olhem foi uma coisa muito simples eu colei aqui alguns autocolantes e desenhei aqui algumas coisas escrevi em Miraculous mas ao pé deste, este aqui é um caderno profissional, não é? então se vocês querem aprender a fazer o vosso caderno da Ladybug vamos lá! então, para fazermos este maravilhoso caderno vamos precisar de um caderno, não é? de preferência de argolas este tutorial aqui vai ser num caderno de argolas cola, desta assim líquida um marcador permanente não é preciso ser permanente, basta ser preto, tá? tesoura e quatro cartolinas duas vermelhas e duas pretas e agora as coisas que eu vou mostrar são opcionais que é um compasso e uma régua isto é só para se for mesmo necessário eu vou usar porque eu não consigo fazer círculos nem traços muito bem direitos mas quem conseguir pode fazer sem usar o compasso e a régua então vamos começar por cortar as cartolinas vermelhas do tamanho da capa e da contracapa do caderno depois, e com muito cuidado vamos colá-las de maneira a tapar bem a capa do caderno de seguida vamos cortar quatro tiras de cartolina preta e colá-las duas na capa e duas na contracapa agora, com a ajuda de um compasso vamos desenhar um círculo e transformá-lo num símbolo do Miraculous da Ladybug então, eu usei o corretor para contornar e achei que ficou fantástico este efeito foi um efeito assim que eu inventei agora o corretor estava aqui em cima da mesa eu apanhei tive a ideia de contornar e ficou simplesmente fantástico e recomendo muito a vocês fazerem isto então, depois pegamos no marcador preto e desenhamos várias bolinhas e depois vamos contornar com o corretor que vai ficar muito giro e vai ficar com um contraste que faz sobressaltar as bolinhas todas e agora que a nossa capa já está pronta e maravilhosa está na hora de fazermos o mesmo mas na contracapa e voilá aqui está o nosso maravilhoso caderno inspirado na nossa querida Ladybug então pessoal foi este o meu vídeo espero que tenham gostado não se esqueçam de deixar de gostar aí em baixo se inscrever no canal e visitar nas nossas redes sociais espero mesmo que tenham gostado deste DIY eu adorei fazer este caderno está lindo eu adorei e se vocês quiserem eu vou trazer aqui mais DIYs como este quem sabe no próximo DIY eu possa fazer um caderno do Gato Noir um caderno da Reina Rouge um caderno da Queen Bee basta vocês deixarem o vosso like aí em baixo e comentarem que personagens é que vocês gostavam que eu fizesse um caderno e agora eu pergunto-vos aqui vocês gostaram mesmo muito deste caderno? então deixem o vosso like aí no vídeo que muitas novidades sobre este caderno estão a vir em breve eu não vou dizer nada não vou dar nenhum spoiler mas tem a ver com o Natal e com este caderno tá? então foi isso um beijo para vocês e tchau tchau